Começa agora, Bate Bola SESI! A educação é poderosa, transforma vidas e constrói um futuro muito melhor. E nas escolas SESI, a garotada é incentivada a pensar além da sala de aula, a sonhar grande e fazer a diferença no mundo. Como é o caso da Karine, interessada em mudar a vida dos outros estudantes, ela criou um projeto de lei com bolsa para alunos do ensino médio. E sabe o melhor? Ela vai apresentá-lo no Plenarinho, no Congresso Mirim, em Brasília. Ela pleiteia uma bolsa que possa custear a alimentação dos alunos do novo ensino médio. Então ela buscou uma realidade dela e transformou isso numa proposta de lei, pensando em modificar o futuro dos jovens do nosso país. A gente sabe que tem muita gente que acaba o fundamental, entra para o médio e abandona a escola. Muitos querem trabalhar, eu preciso de ajudar com o sustento na minha casa. Então o que acontece? Se o governo disponibilizasse essa bolsa, o estudante teria condições de ajudar com a sua alimentação. E isso já ajudaria os pais a economizar em casa. E aí Karine, como que está a motivação para ir à Brasília? Estou me preparando e estou muito ansiosa. Eu já estou vitoriosa de estar indo, mas espero sair de lá mais vitoriosa ainda. O sucesso da iniciativa mostra também como as escolas SESI estão conectadas com o futuro. O mundo de hoje em dia, ele está cheio de tecnologia. Então o diferencial do SESI é que o SESI está nos preparando para o mundo que está vindo adiante. A história da Karine é uma inspiração. Com amor, dedicação e o apoio certo, os jovens podem sim mudar o futuro. Para os meus alunos, eu entendo que é muito importante pensar que eles podem fazer a diferença. Acredito nessa juventude e vejo que eles são respostas para muitas mudanças positivas no nosso país. Quer fazer o futuro com as escolas SESI? Acesse sesimg.com.br Bate bola SESI. Com as escolas SESI e o SENAI, você faz o futuro.